Meditações Diárias Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nas palavras das senhas diárias de hoje temos um convite. Palavra do Antigo Testamento, Isaías capítulo 2, versículo 5 diz Venham e andemos na luz do Senhor. E João, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 12 diz Jesus Cristo diz Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus aponta para si mesmo como sendo a luz do mundo. Essa afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, foi feita no Templo de Jerusalém, como nos conta no capítulo 7 do Evangelho de João, por ocasião da festa dos tabernáculos. Jesus, festa destinada a recordar aos judeus sua caminhada pelo deserto, quando foram iluminadas por uma coluna, uma chama de fogo durante a noite, descrito em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Jesus, no pátio do templo, aponta para si mesmo como a fonte de toda a luz que o mundo precisa, ou seja, perdão, reconciliação com Deus, salvação, vida eterna. A luz da vela se apaga, mas o eu sou, ou seja, Deus que é, revela a unidade que Jesus tem com o Pai e relembra aos judeus que o eu sou já esteve com eles quando sofreram a opressão no Egito, e os acompanhou em toda angústia e esperança do deserto, e está mais uma vez no meio deles, e quer conceder muito mais. Meu irmão e minha irmã, o que podemos aprender? Os passos da luz, o caminho da luz, estão destinados, definidos, delineados para nós, através daquele que diz que é, e é a luz, Jesus. Há momentos na vida em que a gente está no escuro, tristeza, cansaço, opressão, trabalho que não termina, por isso temos dúvidas, passamos por trechos obscuros. Mas Jesus diz, quem me segue terá a luz da vida. E seguindo Jesus, podemos viver em esperança, pois a palavra de Jesus nos dá forças para trilharmos nossos caminhos, seguindo a luz e sendo luz. E aí está o convite? Somos chamados e chamadas a aceitar a luz da vida oferecida por Jesus e levá-la a sério, vivenciá-la pessoalmente e em nossa comunidade. Colocamos-nos em oração. Te agradecemos e louvamos pelo presente gracioso que nos foi concedido por meio de teu Filho Jesus. Dá que, mesmo que estejamos passando por um momento de escuridão, que não nos percamos. Acolhe-nos, Deus, com o teu manto de amor e que a tua luz conduza a nossa vida sempre. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Música 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 Legenda Adriana Zanotto